Não sei o que aconteceu. Era para eu levá-la para os vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com a pessoa. Ela precisava achar um sentido para a imunidade dela. Acho que eu estava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Doutor, achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema é que ela morreria. Meu Deus! Doutor! O que você está fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pense em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? Salvei ela. Vem, meu anjo. Está tudo bem. Tudo bem. É a saída. Não deixe-me fugir. Vem, meu anjo. Gente. Não deixe-me fugir. Pense em todo mundo. Caralho! Essa... Essa... Essa é foda. O que a Ellie sabe? Ela sabe? Essa é foda. Falei para ela que só fizeram os exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. Melhor a gente voltar. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Muito bem. Tchau. 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 Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Tá. Voltando àquele assunto de antes... Acho que não teria feito diferente. Levo isso pro túmulo, se precisar. Te vejo depois. Tchau. Tchau. Vem. Tchau. 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 O que foi, Joel? Só queria te ver. O pessoal tá... Sabe, falando de como você é impressionante e... Como tá sendo prestativa. Que bom. É. O Tom e eu saímos um dia desses, aí... Ele... Me contou uma piada que me fez lembrar de você. Era... Ah, troca. Agora eu esqueci. Tinha a ver com o relógio. Joel... Já tá... Meio tarde. Eu tenho que... Acordar daqui a umas horas. Ah, eu sei, eu sei. Já vou te deixar em paz. Eu só... Quero te mostrar uma coisa. Espera só... Um segundo. O que é isso? O pessoal chama isso aqui de violão. Palhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Beleza. Me promete... Que não vai rir. Eu não vou rir. Não vou. Eu confio em você. Eu confio em você. Não vou rir. Não vou rir. Não vou rir. Eu 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 vou rir. Tudo que eu encontro. Eu não encontro por mim. Eu vou rir. Eu vou rir. E às vezes você vai rir. Para fazer esse homem de mim. Eu vou rir. Umalden caveira. Dângase. Alô de hoje. O que é eu? Uh, depois eu vou rir. Nós. Está aí. Então. Não foi horrível. Por mim, está valendo. Esse é seu. Não, 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 nem sei como tocar isso aí. Eu prometi que ia te ensinar a tocar. É mesmo. Que tal uma primeira aula amanhã à noite? Tá. Beleza. Beleza. Você... Você lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora? Por que é perda de tempo? Por que é perda de tempo? Essa é boba. Pois é. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL Ai, merda. Porra. – E aí? – Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Peraí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Eu… Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada pra ela. Tava falando da briga com o Seth, mas pera. Você beijou a Dina? A… Achei que fosse… A gente terminou faz uma semana e você dá em cima dela. Não. Ah, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não… eu nunca… Ah, caralho, que climão. Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Ah, você é um saco. Mas é meio escroto você ter feito isso. Pega suas coisas, a gente tá atrasado. Não tá ruim. Não tá ruim. Beleza. Claro. O Joe está de pé? Chegaram relatos de infectados ao norte. A gente mandou ele e o Tommy fazerem reconhecimento. Que saco. É? Não devem ter dormido muito. Bem menos que você, com certeza. Cala a boca. Eu já estava levantando. Estava assim. Pegou suas coisas? Só para avisar, a cidade toda está falando de você. Por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... Uma palavra não muito legal. Beleza. Aí o Joe acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joe? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. A Maria quer falar contigo. Cadê ela? Na lanchonete. Tem a ver com o Seth? Sei lá. Diz pra ela que não me achou. Não. Caralho, cadê a lealdade? Como é que é? Mas, então, a gente está de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei. Eu só não queria deixar você achando... Ellie, está de boa. Juro. Valeu. E aí, meu velho. É, dá uma boa coçada. E aí, Jesse? Ah, oi. Quer tomar café da manhã? Não. Cadê a Maria? Lá nos fosso. Licença. Ellie! Olha lá, vem cá. O Seth tem uma coisa pra te falar. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Vai. Tá bom. Seth! Seth, vem cá. Velho do caralho. Oi. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria, me disse que você e a Dina vão sair. Eu... fiz uns sanduíches. Tá. São de carne. Obrigada, Seth. É. Bom, eu... Se cuida, tá? Aham. Nem doeu, né? O que é isso aí? Preconceito isches. Hum. O cheiro é bom. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Quando você sair, eu quero que você reveze com Tommy e o Joel. Eles estão de guarda há tempo demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, a Noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir as trilhas do riacho. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ellie, conhece as trilhas do riacho? Não muito. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Resolvido, então. Ellie, a gente pode conversar? E aí? Olha, eu não sei o que tá rolando entre você e o Joel. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer a gente estar bem. É? É. Tá. Tá. Então, desculpa. Fica bem. Valeu. E aí, Dina, tarefas. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Ah, meu Deus. E aí, Dina. Posso falar com você? Aí, galera. Tempo aqui. Fala sério. Ah, mas quanto tempo. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? Porque foi eu que comecei aquilo. É que... Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada. Tá de boa. Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando. Porque você é medrosa? Aí, medrosa! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram. É melhor correr, seus merdinhas. Puta merda! Se protege! Vai, vai! Peguei! A gente tá no par, ontário. Não dá! Eu vou te pegar, tampinha. Eu vou te dar uma surra. É sério. Errou! Quer mais? Toma essa! Não, não, não! Aí, cara! Quem já faz causa de você? Toma só essa! Come neve! Ai! Eu sei onde você mora, Alex. E aí, meddinha! Vamos ganhar! Peguei! Tem neve no seu cabelo! Ninho da fuça! Isso! Tô te vendo! Não é justo! Toma, seus piolhos! Satisfeitos? Peguei! Não! Peguei ela! Iracou! Isso não vai ficar assim, hein? Iracou ela, seus rostros! Ele! Beleza! Beleza, a gente tem trabalho pra fazer. Sumou! Cara! Acho que eu tava pedindo, né? Aham. Bora! Ei, o Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho. Ele vai render o Joel e o Tommy. Ah! Foi legal ele ter escalado a gente. Você vai gostar da roupa. Bom dia, meninas. Bom dia! Oi, meninas. Eu vou trazer. Obrigada. Muito bem, meninas. Olha quem tá aqui. Valeu. Vamos. Isso. Oi, Estrela. Ah, olha quem resolveu aparecer. Uma pra você. E outra pra você. Pode abrir. Calma, garotada. É isso. Sabem o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. É isso. Podem ir. Eia! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi? Tava sonhando com o quê? Eu tava falando? Você tava... rangendo os dentes de novo. Onde você tava? Pega suas coisas. Vou te mostrar uma coisa. O quê? Só confia. Vem. Por aqui. Ah, que frio. Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Não. Não dá pra esperar. E você não quer mesmo? Só me contar? Você tem que ver. O que você tá fazendo andando por aqui sem ninguém? Tô inquieto. Você também? Parece que quanto mais pro sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava pra gente ver a cidade do Maine? É, pode crer. Acho que não vai fazer jus às histórias dele. É, não. Acho que não. Você fez tudo isso no escuro? Sim. Agora vem. Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Não fica muito longe. Ah, é? Tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias. Ela vai ficar bem. Para de ser esquisito. Tá me assustando. Não tô sendo esquisito. Você vai terminar com a Mel? Quê? Não. Vai sonhando. Ah, pra mim já deu. Valeu. Ai! Nem todo mundo é elegante feito você. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. Vem. Merda. Aí. Olha pra mim. Abby. Para de olhar pra baixo. Oh, Ian. A gente tem que voltar por aqui? Veja como uma oportunidade pra encarar os seus medos. Que tal eu meter meu pé na sua bunda? Abby. Para de flertar. Não. É aqui? A gente chegou. Puta merda. É uma cidade, porra. É. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto. logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas e gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom. Se ele estiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá. E sei lá. Dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Sério mesmo? Tá. E o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? A Mel tá grávida. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Aí. Não. Te vejo no alojamento. Foda-se. Eu não dou a mínima. Eu vou fazer tudo sozinha. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Merda. Ai, merda. Sai. Não, não. 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 Não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Merda. Por quem você pegava esse caminho? O Jesse? O Eugene. Saquei. Ah, o Eugene. Cara, ele era hilário. Pode crer. Que? Ih, ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal. Quero estar esperto assim com 70 anos. Eu quero estar viva com 70 anos. Anota a patrulha ali. Isso aqui era o quê? É uma pancha de rádio. Sem sinal de infectados. Tem uma tempestade a uns quilômetros. É uma pancha de rádio. É uma pancha de rádio. Amém. E pronto. Vem cá. A gente para na próxima cidade. Saca só. Ali é a cidade. É a da Torre Zona e tal? Isso. O próximo posto de vigia fica lá. Vamos voltar para os cavalos.